O amor acabou por esse jogo Por esse jeito de me tratar assim Como se eu não fosse nada pra você Com esse olhar assim pra mim Tão desprezível Até parece que você nem mais me vê Me sinto amor, estando ao seu lado Um invisível Me sinto amor, estando ao seu lado Um invisível Agora chega o fim Olha eu desisto Mesmo te amando Eu fico por aqui Siga a sua estrada sem ser mais nós dois Espere e encontre-se por onde você for E que um dia você possa ser feliz E eu amado por alguém que eu der amor E eu amado por alguém que eu der amor O amor acabou O amor acabou por esse jogo Por esse jeito de me tratar assim Como se eu não fosse nada pra você Com esse olhar assim pra mim Tão desprezível Até parece que você nem mais me vê Me sinto amor, me sinto amor Me sinto amor, estando ao seu lado Tão desprezível E eu amado por alguém que eu der amor E eu amado por alguém que eu der amor E eu amado por alguém que eu der amor E eu amado por alguém que eu der amor E eu amado por alguém que eu der amor E eu amado por alguém que eu der amor